Eu fiz o carro do Speed Racer no Forza Horizon 5 Pois é rapaziada, eu tava dando uma olhada nessa Ferrari que eu ganhei na roleta esses dias E aí eu ia tonar ela, só que no meio da tonagem eu percebi que o visual dela, o design dela combina muito com o carro do Speed Racer Então eu decidi meter marcha nesse projetinho E bom, essa Ferrari é da categoria B, tem 691 de overall, tem 300 cavalos, custa 16 milhões e 400 Mas você pode ganhar ela na roleta, que foi o que aconteceu comigo E tem um top speed aí de 279 km por hora E bom rapaziada, se você quiser ver os outros testes aí que eu fiz com esse carro aí Cola lá no canal que lá tem o vídeo completo E bom, na hora de começar a personalizar, obviamente, fui pela pintura e eu tava meio Pô, será que vai ter essa pintura? Com o pé atrás assim, mas tinha Mas é uma pintura até que simples de fazer Acabei escolhendo essa daí E aí em seguida fui fazer as outras mudanças aí da aparência, né Poderia colocar os kits padrão do Forza de Parasho que era o Ford Podia, mas ia tirar um pouco do visual do carro, então eu preferi não Daí eu fui pras rodas Coloquei as rodas mais parecidas com as rodas do Speed Racer E aí o carro ficou com as rodas?